A semana promete para a bancada federal do PMDB em Santa Catarina. São cinco os integrantes, praticamente um terço da representação de Santa Catarina na casa, 16. Pois muito bem, PMDBistas, todos correligionários do presidente da República, Michel Temer, conviveram intimamente com ele, não apenas alguns na própria Câmara, como também quando Michel estava na vice-presidência. Muitos cargos federais hoje ocupados foram, estão ainda sendo ocupados, por representantes PMDBistas, por indicações da própria bancada, com destaque para Vinícius Lúmert da Silva, presidente da Embratur, a toda poderosa Embratur. A bancada toda avalizou a indicação numa iniciativa de Mauro Mariani, pré-candidato do partido ao governo do Estado e atual presidente do PMDB em Santa Catarina. Com a morte de Luiz Henrique da Silveira, Mariani ficou intimamente linkado com Michel Temer. Mas, depois da delação da JBS, é um tal de todo mundo está lavando as mãos. E o Palácio do Planalto vai cobrar essa fatura. Quer manifestações e votos da bancada do PMDB de Santa Catarina, em respaldo a Michel Temer. Vamos aguardar. O Palácio do Planalto vai cobrar essa fatura.